A minha raça é ó, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto onde muita gente comenta Que é como as pessoas são antissocial, estudar muito e não conseguir conciliar a vida social com os estudos Espero muito que vocês gostem, se inscrevam no canal aqui embaixo, ativem o sininho de notificação Está tendo vídeo aqui toda quarta-feira e todo sábado, às 8 horas da noite Deixa o like no vídeo, muito, muito like e me siga nas minhas redes sociais que está passando aqui embaixo Bom gente, o título do vídeo é Tenho que ser antissocial para focar nos estudos? E a resposta que eu digo para vocês é não Não precisa você ser antissocial para conseguir focar nos seus estudos O que você precisa é sempre ser organizado de uma agenda, sabe? Para conseguir conciliar tudo Para quem estuda sabe o quão é difícil conciliar, sabe? O quão é difícil ter tempo Por conta que tem muitas provas, muitas atividades Muitos, muitos, muitos compromissos que a faculdade joga para cima de você E você tem que entregar tudo no prazo E com toda essa responsabilidade de ter que entregar tudo no prazo para a faculdade A gente acaba se perguntando de vez em quando por que o dia não tem mais do que 24 horas Contudo, eu venho dizer para vocês que Tudo que é demais faz mal Isso significa que se você estudar demais a conta, sem nenhum descanso, vai te fazer mal Estudar, 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 estudar sem descanso, sem distração, sem sair para respirar Sem aquela descansada no corpo, na mente Não vai adiantar em nada Não vai te dar resultados nas provas E nem vai te dar resultado nos trabalhos Em nada Só vai te fazer estar ali naquela rotina E você não vai conseguir adquirir exatamente nada do aprendizado que a faculdade tem para te entregar Então a primeira dica que eu vou dar para vocês é para vocês procurarem organizar em agenda Planem, não sei, até mesmo em uma folha A4, chametes Todas as datas dos prazos que você tem que entregar As atividades, os trabalhos para a faculdade, para a sua escola, não sei Você arruma tudo direitinho com as datas, horários, tudo certo Da forma como você tem que entregar os prazos que você tem Reserve sempre um tempo, gente, para você assistir algo que gosta Para você dormir um pouco Para você fazer alguma coisa que gosta Para sair um pouco Para logar um pouco nas suas redes sociais Que faz bem também Você olhar um pouco as suas redes sociais Não tanto, mas faz bem você olhar Conversar com os amigos no direct, no whatsapp, no telegram Enfim, fazer algo realmente que você gosta Procure sempre um tempo para você fazer isso Durante a semana, durante essa sua jornada de estudo Se organizando dessa forma Você vai acabar percebendo que dá para você estudar Ser um universitário, uma universitária Sem precisar ser antissocial Se planejando para as suas duas áreas de vida Que é a área de estudo e a área social Você logo vai perceber que com essa organização Você vai ter um estudo mais produtivo, sabe? É que nem eu disse para vocês no começo do vídeo Tudo que é demais faz mal, sim Então você tem que saber equilibrar essas duas coisas Essa parte de você ser estudante E essa parte de você ter a sua vida social, sabe? Não perder esse diálogo com as pessoas que você gosta Porque muitas vezes eu já vi gente que deixa o whatsapp de lado E, enfim, foca só nos estudos Gente, vai ter vezes que você vai renunciar mesmo ao whatsapp Você vai ter que renunciar Mas se você é uma pessoa equilibrada Que sabe a hora de mexer e a hora de não mexer no telefone Então, tá de boa Agora, se você não sabe conciliar Baixe um aplicativo Que você consegue bloquear todos os aplicativos Pelo tempo que você vai estudar Eu consigo conciliar super bem A minha vida universitária E a minha vida social Eu dialogo Eu tenho um diálogo com amigos diariamente Sabe? Não converso muito com muita gente Eu não gosto disso Cuido das minhas redes sociais Cuido daqui do canal Gravo bastante Curo do meu Instagram Curo do meu TikTok Então, eu concilio muito bem essas coisas Saio pra casa dos meus familiares Não saio pra lanchar Porque eu moro longe do centro Mas se tivesse oportunidades Eu ia também Eu não me privo disso Então, isso é o mais importante Não se prive de fazer coisas que você gosta Só porque você tem que estudar, sabe? Claro que, gente Tem... É que nem eu disse pra vocês Tem ocasiões que necessita você deixar Certas coisas de lado Pra focar nos estudos Mas tem ocasiões que você Por pura birra Fala Eu não vou Porque senão eu vou Me desconcentrar Não existe isso Se você estudar demais Com certeza vai te fazer mal Tudo que é demais faz mal E foi esse vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Que eu tenho ajudado vocês nessa parte Foi um vídeo bem rápido Mas pra explicar um pouco pra vocês A minha experiência Nessa questão de conciliar a vida social Com os estudos E eu espero muito que vocês tenham gostado E tenham entendido, tá bom? E é isso Tchau, tchau 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 Tchau